Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, quarta-feira, é, quarta-feira mano Pô, hoje não vai dar pra organizar aquele negócio que a gente tava programando ontem não mano Hoje é o seguinte, resolvi, vou lá no hermano lá, lá em cima Eu vou lá pela última vez, se ele não tiver lá, eu vou comprar o carro hoje mesmo lá na loja Se não tiver lá, eu compro o carro lá na loja, aquele de 3 milhões e meio mano Tô com o dinheirão aqui, tá ligado? E depois, a gente também vai investir em caminhão Então eu consigo comprar pelo menos uns 4, 5 caminhão ainda com o dinheiro que sobrar O ruim é que só pode comprar um caminhão por vez Ah, deixa eu falar logo no início da casa mano O cara, ele ofereceu os 40 milhões, só que sumiu velho Sumiu, o que eu posso fazer? O cara sumiu, não tenho como eu ir atrás dos caras mano Eu queria vender, lógico, eu queria 40 milhões, mas o cara sumiu Ofereceu e vazou mano Então a gente tá indo lá pra Colômbia Tô com a placa de vídeo nova Não sei se eu falei nos vídeos anterior também, tava com ela Agora eu mudei o gráfico, botei um pouco mais Um pouco mais de gráfico, quer dizer, botei tudo no máximo da placa Do jogo Já deixa aquele like que você serve no canal aí Ativa o sininho Tem que deixar o like Like é bom, like é like Like faz com que vocês cliquem no like Vambora hein Vambora pra Colômbia Tô de Fusqueta Porque né Tô sem carro porra Tô de Fusqueta, vamo lá Caso o cara não esteja lá Pode ser que ele chame né Tá ligado Ah, vou chamar ele aqui pra ele chegar aqui Tá ligado Acordar o cara Alguma coisa Vambora Tá liguendo aqui Meu Fusquinha Ninguém vai desconfiar que eu tô num Fusca Cheio O que que é isso? O que é isso, mano? Esse monte de carro aqui Aí quebrou nós, mano Como é que eu vou sair daqui, véi? O que aconteceu ali na frente, mano? Eu não vou buzinar igual um louco aqui Que esses caras vão começar Ó, 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 ó Vai começar O que que é isso? Eu vou pro acostamento aqui, véi Eu não sei o que que é isso, véi Olha isso, olha isso Tem um carro fechado aqui, mano Aí tá osso, hein, mano Será que eu ajudo? Ixi, tem um cara caído aqui, mano E aí, irmão O que aconteceu com você, irmão? Tá ouvindo aí? Tá vivo? Oi, irmão Tô, cara Caí aqui de moto Tá doendo aqui Já chamou o Samu? Chamei Já tá vindo, já? Ai Acho que não Não sei, cara Tô com uma coisa aqui Ih, mano Pior que aqui Pior que aqui no meu carro Não vai caber aqui tu, hein, mano Porra Aí vai tá osso Eu vou chamar o Samu pra você de novo aqui Calma, mano Ai, que dor, rapaz Ai, ai, ai Chamando aqui, irmão Daqui a pouco os caras devem brotar aí, véi Força aí, mano Eu vou deixar o meu carro aqui Mas eu acho que... Aí, tem um L chegando aí O L já tá chegando já aí, aí, ó Falei que ia chegar, porra Eu vou deixar o carro aqui pra esses caras não passar por cima Tô vendo a luz branca já lá no fundo Boa Não, não Tá vendo? Não, calma Calma, já tá descendo Tá descendo aí Boa Ai, ai, ai Mas se Samu ficar tão lerdinho pra pousar aí, mano Você pode até ir a ebobito mesmo Caralho, mano Estacionou, estacionou Tá descendo Tá descendo Tô vendo a luz lá, lá do fundo Lá, Jesus Cadê o cara, mano? Não vai descer não, véi Ô, Samu, ô E eu, hein Não tô entendendo a nada, tio Porra, a prioridade é a vida do cara, mano O que esses caras estão querendo pousar de couro, hein, véi Meu Deus, mano Olha isso, cara Ué, mano Eu não sei o que que tá acontecendo ali, não, tio O cara tá fazendo treinamento De pousar de quatro, véi Ai, 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 ai Meu Deus do céu O cara tá O cinto pegou ele lá dentro Deixa eu ver se eu consigo tirar ele Calma aí, Samu Ó, Samu Você tá algemado aí dentro Não sei como Pera aí que eu já volto Fala pra ele Deixa eu ver se eu consigo tirar o seu daí É, Samu Não tem como não Vai lá, rapidão Senão o cara vai Pro Belaléu Sim, sim Vou de ele, rapidão Meu Deus do céu Deixa eu falar pro cara ali, véi Ô, irmão O cara veio algemado pra cá, tio Você acredita? O cara veio algemado, mano Como é que o cara pilota algemado? Minha vida aí Minha vida é essa aí, mano Vai ficando firme aí, mano Ele já vai voltar já, tio O cara tá pilotando de Wi-Fi, mano Tu aí é osso, hein Ô, japonês Fica atalado aí, japonês Ajuda o cara aí Fica aí Fica parado aí O japonês vai ficar de olho em você, irmão Vai ficar tranquilo aí Caralho, mano Deixa isso pra lá Tio, ó a moto do cara O cara não for parar Deixa eu vazar daqui, tio Caramba Olha só a treta Já deu já, hein, mano E eu vou pra lá logo Porque essa chuvinha tá osso Estão chegando, hein Estão chegando Vamos ver o que que acontecer aqui Estamos chegando Chegando na Colômbia Vamos falar com os irmãos Porque é muito tempo que eu não falo com os irmãos, hein, mano Tô vendo ninguém aqui Qualquer coisa eu tô vendo aqui Ah, é Tem uma coisa que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de amanhã Peguei emprestado pra gente dar uma testada Pra gente resolver Se a gente vai ou não Tá ligado, trocar Tá ligado o negócio aí, mano Carro, amanhã, amanhã Né, hoje não Hoje não Hoje é o carro A gente tem que definir o carro hoje Vou bozinar aqui Porque eu não sei se vocês estão aqui dentro Vamos entrar Vamos entrar Aqui Eles vão ver que sou eu Cadê os caras, mano Os caras sumiram, tio Cadê esses porra Bom, o cara saiu de helicóptero ali, tá ligado Algum irmão Saiu de helicóptero Então eu já tô decidindo Vamos voltar pra cidade Vamos pegar nosso carrinho Tá ligado Vamos pegar nosso carrinho Qualquer coisa eu dou uma anunciada aqui Até chegar lá Vai se alguém tá querendo vender também, né Vai que alguém tá querendo vender Eu pego e compro, mano Mas vamos ver Eu vou passar por aqui, tá ligado Porque apareceu um carro ali Não quero que ninguém me identifique Tranquilamente O cara acabou de Provavelmente vender leite Qualquer coisa eu falo que tava no leite Mas tá tranquilo Vamos embora aqui Deixa eu dar uma anunciada então logo Só pra fazer isso Aparentemente Ninguém quer vender Lamborghini, mano Aparentemente Então eu vou ter que gastar os 3 milhões e meio, mano Tá ouça, hein Tá ouça, hein Gastar isso tudo naquele carro, hein Caralho 3 milhões e meio 3 milhões e meio A gente vai ficar com 1 milhão e 400 mil ainda Pra investir em um caminhão, cara 1 milhão e 400 mil O gordão vai entrar com uma parte também Os caras falam que liberdade cantou Liberdade cantou Caralho Caminhão verde em La Colômbia Lodono está as preces da morte Caralho, os caras já estão firmando que vai matar um cara lá, velho Ixi, então vem e me mata, porra Pofa Ih, rapaz Tá tendo loucura lá, velho O cara tá querendo vender a Lambo dele por 2kk Onde está? Ó, filho 2kk eu compro Onde está? Eu compro, irmão 2kk, tio 2kk é comigo mesmo Ia pagar 3,5 2kk é eu pago Onde refina remédio? Porra, o cara quer me contar onde refina remédio? O que eu vou com esses gás, hein, filho? Cê é louco, irmão O cara tá querendo vender uma Lambo roubada por 20k, tá ligado? Cê compra e do nada ela some depois Aqui o cara não vai ter a chave É ruim que eu vou no lugar de refinar remédio, filho Falei pro cara ir lá na praça Cê é louco, eu vou lá e o cara vai me sequestrar, mano Pago 8k nessa Lambo roubada Tá de brinque, gente, ó Os caras tão roubando um Lamborghini aí Vamos dar uma passada aqui dentro, rapidão Só dar uma passadinha Já que a gente tá passando aqui perto da fazenda, né, mano Vai que tá tendo alguma coisinha aqui Nada ali na frente E é, quem sei, quem sei, quem sei Ia, 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 ia Valeu, irmão Ué, eu ficava entrando aqui mesmo Puta que pariu, hein Já fitei aquele carro ali, aquele carro é diferenciado, hein O que aconteceu aqui agora? O que aconteceu aqui agora, mano? Puta que pariu O que aconteceu, irmão? Meteram bala no seu segurança, viado Quem? Aquele carro acabou de sair aqui agora? Atropelaram Saiu aqui agora De 8 e 8 É o que? Atropelado? Pegaram? É, ó Foi, foi Atropelou, atropelou Chamou o Samu já? Chamou o Samu? Chamei, chamei aqui pra mim Calma aí que eu vou tentar pegar aquele cara lá Fica aí Pega lá, pega Filha da mãe, mano O cara atropelou o segurança ali, véi Vambora, vambora Porra, de Fusca é osso, né, mano? O meu, tem no 190 lá Vamos ver se não vai pegar Pô, tem no 190 Então vamos ver se alguém acha, né, tio É pra polícia achar, né, mano? Possível e 8 Atropelou uma pessoa Na fazenda, irmão Vamo pra lá, vamo pra lá Talvez a gente ache O cara já chamou o Samu Cara, essa fazenda tá amaldiçoada, mano Tem que vender mesmo O negócio tem que aparecer o cara Que falou que ia comprar, né? Ai Porra, essa raladinha aí, caramba Tem que aparecer o cara Eu não tenho culpa, né, mano? Eu quero vender Olha lá, o Samu já tá indo pra lá Isso, Samu Parabéns É isso aí, é assim que dirige mesmo Isso, dá ré Tô querendo bater no meu Fusca Tá dirigindo certinho o Samu ali, hein? Vê se o cara vai tá aqui Vê se o cara vai tá aqui Acho que o cara não vai tá aqui, né, mano? Com aquele carro, né? Acho que ele pode ter ido com aquele carro Pra cá ele não tá Não tá aqui Vou dar umas piradas aqui Que pode ser que ele passe por aqui com o carro, mano É um i8, né, mano? I8 nem em qualquer lugar que você fica vendo E eu já tô com o braço bom Porque, né, cê já tão ligado O braço já tá bom Acho que passou um tempo Acharam i8, ó lá Acharam i8, acharam i8 Vou perguntar onde? Os parceiro, tranquilidade no bagulho Tranquilidade, mano É algum de vocês lá que tá anunciando a Lamborghini, não, né, mano? Parceiro, eu fui eu mesmo, parceiro Foi você mesmo, irmão? Cê tá querendo 2kk na Lamborghini, é isso? Claro, meu querido Ela tá novinha, tá ligado? Traz lá, traz lá pra dar uma olhada Traz lá pra dar uma olhada Traz lá pra dar uma olhada É, vamo lá Que aí eu dá lá Que lá vlê Onde é que tá? Onde é que tá? Aí, tá ali na minha casa, meu placelo Onde que é a sua casa? Aí, eu vou dar o... Quer que eu marque pra você? Eu vou marcar pra você Não, é porque, tipo Dependendo de que é o local É porque, tipo assim Teve um cara que acabou de ser atropelado na minha fazenda Pode ser que a polícia me chame lá, tá ligado? Aí, tem que ser um lugar perto Dá um pulinho lá no bagulho Dá um pulinho lá Mas você não consegue trazer aqui não o carro? Aí, meu placelo É que eu tô com um pouquinho de pressa, tá ligado? Aí, eu não sabia que você ia colar agora no bagulho Tá certo, meu placelo? Entendi Mas eu trago pra você daqui meia hora Eu trago pra você aí no bagulho, certo? Calma aí, mas o carro é seu mesmo Meu placelo, você tá meia... Cara de blandido no bagulho? Não, não, é porque você viu lá Que o cara também tá querendo vender uma por 20k, tá ligado? 20k é roubado, mano 20k é roubado 20k é roubado, né, meu placelo? Então, pô, tá isso que eu tô falando Sua casa fica onde? Fica ali em cima, daquelas casonas ali pra cima? Aqui, pra cá, meu placelo No prédio ali, ó Fica no prédio ali No prédio? Então, bora lá, então A gente tem a coletura Vamos lá, vamos dar uma olhada Bagulho, certo? Aí, quer ir nisso o carro ou quer ir de moto no bagulho? Ih, mano, eu vou ter que ir lá na polícia, mano Espera aqui, deixa eu ir lá fazer a parada E eu vou lá pegar esse carro logo Pode ser? Rapidão Aí, mas aí, tá com dinheiro mesmo, né? Não é papo de englanador não Porque eu já tô entendendo o carro, tá ligado? Tem dinheiro, tem dinheiro Tem dinheiro Negócio, eu quero ver o carro Faz em duas vezes Faz em duas vezes Aí não dá pra fazer duas vezes Você já é plunês também? Você falou duas vezes igual eu? Não, porque eu tava querendo falar de um jeito que você possa entender melhor, tá ligado? Ah, tô ligado, meu placelo Aí, tamo junto então Só vou aí Só vou ver Opa, eu falei mal Tranquilo, tranquilo Tem dinheiro ali no banco Que eu tenho que pagar o moleque, tá ligado? Que fez um trabalho pra mim aí na Hornet Aí, ó Se liga O maluco printou todinha a ela Deixou tudo o top Aí, por 5 mil só, meu placelo Acredita? Demorou, demorou Então faz o seguinte Você me espera aqui Eu vou ali na DP Faço parada rápido Aí a gente vai separar desse carro DP rapidão Então faz o seguinte Passe o número, meu porra Fica melhor, porra Passe o número Que eu te dou um toque Aí, meu placelo Mas não é papo de plipoca não, né? Vai comprar mesmo, né? Ó, meu irmão Só sem mostrar o carro Se for o carro que eu tô querendo A Lamborghini é minha mesmo Fica conta É a Lamborghini, meu placelo Então, passa aí o número Aí, 4 ou 2 Marca aí, marca aí Ai, porra Traço 6388 Qual que é o seu nome, irmão? Eu esqueci de te perguntar Aí, meu placelo Todo mundo conhece eu como zaplonês, tá ligado? Mas meu nome de habilidade é Molamed Demorou Aí, meu placelo Errei o nome, tá ligado? Porra Não, não Eu já sei quem é tu Não é Hornet não, meu placelo É Cisotla É Cisotla Eu falei Hornet É Cisotão O que que é Cisotão? Eu falei que a minha moto aqui Ela é uma Hornet Ah, sim, sim Ela não é uma Hornet Ela é uma Cisotla Não, já tô ligado Deixa eu ir lá, mano Deixa eu ir lá Que a gente termina depois de conversar Senão os caras vão Ah, meu placelo Só vou comprar um bagulho aqui E já vou comprar lá Demorou, demorou Vamos embora lá Ver essa parada aí Os caras acharam o carro, mano É ruim Já aparece uma queixinha lá Olha só o que aconteceu aí, mano Enquanto a gente tá querendo comprar um carro O cara foi atropelado Chamei a polícia O outro lá no início O cara já foi Porra O Samu chegou com um algema O bagulho doido Só consegue ver aqui, mano Vocês tem que deixar like nos vídeos, porra É só aqui que vocês veem essas coisas doidas Deixa eu ir ali Deixa eu conversar ali com o carro O cara já trocou a cor do carro Vocês estão entendendo? Deixa eu ir ali Trocou a cor do carro O cara já era preto, mano Deixa eu ir no ADP Prestar a queixinha ali Boa tarde, senhor O que foi a denúncia, Capão? Boa tarde Opa Os senhores acharam o carro lá Que atropelou o cidadão? Ali no pátio Vocês precisam saber se é o mesmo veículo Então A cor era preta do carro Era ele mesmo Quer dar uma olhada no veículo? Deixa eu só confirmar se é o mesmo veículo Eu acho que até a vítima Ela não pode vir aqui, não Porque ela Acho que o Samu já atendeu ela Opa O segurança Ele quer dar o esclarecimento Eu e ele O segurança Ele está voando Aqui, pode vir aqui A gente pegou a placa O carro está ali atrás? Está ali atrás Aí É esse carro aí mesmo É esse carro aí mesmo Essa aí Oito aí mesmo Foi ela mesmo Ela que estava lá Essa daqui mesmo Os caras se deu mal Olha a plaquinha dele aqui Ele está no meio Vogue branco ali atrás O dono do veículo Vai ser procurado Boa, boa, boa O cara estava lá Quando eu cheguei Ele estava destruindo A minha cerca ainda Passando por um lugar Passando por um lugar Nada a ver com esse carro Ele levou meu auto junto Ele tipo assim Estava eu e aquele O segurança Eu estava conversando Com o segurança Que ele é meu amigo É o cabelo daquele cara ali atrás Aí o cara daí Oito catou Segurança foi abordar O cara Atropelou Ele aí E levou quase Ele foi Aí foi esse carro O seu amor chegou no local Para te ajudar Cidadão Chegou, chegou Você sabe o que aconteceu aí Ih, rapaz Eu estou esperando aqui Para conversar Com o Tonhão Tonhão E vamos ver Entendi O papo está bom aí O que é que você Precisa encontrar A gente vai fazer o seguinte Encontramos somente O veículo Provavelmente Quando ele viu a denúncia Em alguma rede social Ele deve ter abandonado O veículo Deve ter roubado Algum carro Exatamente É que foi Na hora que ele Que ele invadiou Da fazenda Já Já não sei Já para vocês O senhor sabe Se o mesmo tinha permissão Para estar Dentro na fazenda Aí eu já não sei Você sabe A segurança Ele tinha Não, não Nunca vi essa I8 lá É porque se ele tiver Fica mais fácil ainda Porque tem registro É porque tem registro Se ele tivesse lá Vai ficar mais fácil Mas pela placa do carro Já ajuda É algum cara Que tem um carro desse também Ele ia pegar leite lá também Ele ia fazer baderno Ou usar a oficina Que tem lá Aí o cara vai ter que pagar Uma indenização Para o seu Tonhão Para pagar o segurança Mas porque É foda O cara Sai catando tudo Lá Chega a trocar Exatamente O peito de alça Ele deve estar cheio De barra ali Sem neurose Provavelmente Dá para ver até As madeirinhas Que ele quebrou Aqui Aqui ó Terra Aqui na lateral Do carro Aqui ó Tá vendo É isso aí Rapaz Vai ficar mijando aqui Não foi intenção Não foi intenção Respeita isso Atendi Então senhores Como é que vai ser o procedimento A gente É só o rapaz ali Que precisa Tá prestando queixa Ele que Sofreu Então como é que é Então acho melhor Ele que foi atropelado Exatamente Deve ter mais ideia Qualquer coisa que precisar Só dar um toque Precisar de uma advogada Vai precisar de um toque Vai nos acompanhar Até a DP Para estar fazendo um boletim O senhor O senhor O senhor Fica Eu Tem querer Botar também Invasão de propriedade É possível É possível Senão o cara Vai ficar toda hora Entrando lá Calma aí Vamos lá Pra gente Tem outro lugar Que eu posso estacionar Que me evou Que ficou ali Encostadinha ali Ah ficou ali Encostada Pode Pode deixar Acho que o cara Tá lá esperando Vamos pegar a Lamborghini Vamos pegar a Lamborghini Tranquilamente Porra Esse nó Ficou vermelho na hora Ficou vermelho na hora Ué Ele tem que falar comigo Ah não Ele tá pegando a placa Ele vai pegar a placa do cara Isso aí Polícia Aí Caralho Porra O cara vai se ferrar Aí mano Não adianta Se abandonar Tem placa A placa Acha a pessoa Toda placa Tem um registro Deu mal pra caralho Vai ficar verde Logo Desgrama Cadê o cara Vamos ver ele na praça Ali Só pra mim ligar pro cara Saber onde que ele mora Provavelmente Tem um cazão Mano Tem uma casa gigante Não tem polícia Aqui não né mano Não tem polícia Que se dane Cadê o cara Tá aqui Será Ou vou mandar mensagem E aí E aí Bora lá Bora lá Bora lá Viajar Pelo carro Aí meu placelo Bola lá Então no blagulho Bora lá Tô nem atrás de você Muito obrigado aí Aí Tá com dinheiro mesmo né placelo Não vai fazer o plede Trempo não né Não vou com dinheiro na mão Eu também não sou trouxa né Não Não por isso Tô falando que você tem dinheiro mesmo No blagulho né Não mano Tô desconfiando de você Tá toda uma pergunta de dinheiro Tá ligado Acho que é melhor Se eu trazer o carro aqui Na verdade Na verdade Eu fui mano Vender esse carro Tem duas vezes já O maluco quer pagar duas vezes Mano Três vezes Não tem como pagar duas vezes Então pode seguir Traz o carro Traz o carro aqui então Traz aqui Tá lá na sua casa Vamos lá pra você ver Tá tranquilo Pode ir Pode ir Mola naquele prédio ali ó Naquele prédio ali Tá tranquilo Qual prédio Se acontecer alguma coisa com você Prédio que tá logo Aí meu placelo Dois andrales Então calma aí então Só Só chegar lá Só se É o seguinte Eu vou ali na casa do cara ali Se em dez minutos eu não voltar Você pode anunciar ali Pra polícia ali Só que eu não tô Não conheço o cara né Desculpa mas É por segurança Tá ligado Agora eu vou falar Não Tô lá ligado Tô ligado Aí você fala Se liga no plapo Se eu não voltar em dez minutos Pode chamar a polícia também Tá ligado Sou conhecido como Japlonês Se eu não voltar em dez minutos É porque o cara ali Me sequestrou Me matou Certo Para 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 Aí você vai Telefonar um Vai Telefonar um e subir Beleza meu placelo Bora lá Bora lá Deixa eu chamar a fusca ali Calma aí Deixa eu botar o capo aqui Aí vai Olha só que massa Olha meu placelo Como que é seu nome Primeiramente no blagulho Meu nome é Tonhão Não te falei que ela era lá Não foi mal É Tonhão Falou meu placelo Posso chamar no glau aqui Tonhão Tem medo ou não né Tem medo não Mas se a polícia pegar Já era pra nós É se a polícia pegar Não Fala que a moto é sua Que é isso Mas tá no seu nome Pô Fala que eu vendi pra você Ih calai Cadê a enclada do bagulho Cadê Mano Não sabe onde que é a sua casa Pô É Tonhão É Tonhão Aí Tonhão Me ajuda aí É o plédio aqui Meu placelo Qual é Mas você acha que é a sua casa Aí fica difícil Eu sei que é um plédio Só eu telefonar um Eu sou Pera aí Beleza Você sabe sua idade Sabe sua idade Sim Sim meu placelo 29 anos Aí meu placelo Desce do veículo Comunicação cortada no bagulho Mão na cabeça Mão na cabeça Comunicação cortada no bagulho Encosta ali Encosta lá Lá dentro Lá dentro Lá dentro Vem 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 Tranquilo Tranquilo Aí se é polícia no bagulho Se é polícia no bagulho Nossa polícia não Comunicação cortada Meu placelo Polícia não Encosta aqui no bagulho Encosta aqui no bagulho Aonde Aonde Aqui Ei Você tá armado Você tá armado Sim senhor A blassa a mão Aí que eu vou estar te alzemando no bagulho Tranquilo Tranquilo Mas cuidado Só pra avisar Só pra avisar Que tem polícia na cidade Exceto Aí eu só quero saber Se tá tudo tranquilo com você Meu placelo Sim sim Cuidado aí Os cara que faz isso aí As vezes Para de falar Ah você tá me ameaçando Ou meu placelo Não Só tô te avisando Não sei se é alguma gangue Alguma coisa Aí meu placelo O que é essa arma aí meu placelo Com você no bagulho É minha irmão A arma é minha Mas aí Se eu te soltar no bagulho Agora você vai me matar Lógico que não Eu tô conversando com você Aí meu placelo Calma aí Deixa eu só chamar meu placelo Aqui Pra ela aí Sabia que ia ter alguma coisa Mano É Vamos que eu vou com o dinheiro Na moral Aí tu Na moral Certo Aí Não queria tá fazendo isso não Certo Vou ter que confiscar Suas armas aí Beleza Pode ser Tranquilo Tranquilo A arma a gente consegue depois Só pra você Só pra mim Pega de presente pra você De presente De presente Só pra minha defesa Tá ligado Pra você não me matar Não Tranquilo Pode ficar de presente pra você Eu vou esquecer isso aqui Pode ficar tranquilo Um presentinho Você vai gostar dela Dá uma olhadinha pra você ver Placelo Eu não queria tá fazendo isso não Certo Mas aí Você que me obrigou Meu placelo Aí Vou te soltar no bagulho Vou te soltar no bagulho E vou devolver suas armas Beleza meu placelo Tranquilo Morreu aí só Olha aqui Morre aí só Olha aqui Morreu aí só 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 Segue aí só Segue aí só Segue aí só Certo meu placelo Filha da mãe Sabia Correto Correto Não Tranquilo Só pra eu Que você mais Você mais Reação Pela animais Lembrou nada É que eu tenho um cachorro Ele tá até com fome Você falou Você falou que você Não sei o que Da fazenda Que blagulho é essa De fazenda É o que mano Entendi Falou alguma bagulha De fazenda Eu falei de fazenda Ah não É minha casa Lá O cara foi lá Na minha casa Atropelou Um dos meus lá Com segurança Pera aí no blagulho Só quero confirmar Com meu amigo Aqui Se você vai me matlar Se eu te soltar Acho que não Você acha que eu sou Bandido Porra Eu falo pra você Pra deixar isso aí Pra lá Puta que pariu Mano Sabia que ia dar merda Cara Puta que não dá Pra saber Aí meu placeiro Tá todo mundo Com o bagulho aqui Que eu dei toque No radinho Pra não deixar Você ir embora Que você é vingativo No blagulho Eu tô vingativo não Eu tô falando pra você Que não vai ter nada Vai ter nada Você não tá levando Nada meu É levando Tu meu placeiro Tô levando a sua arma Tá ligado Isso aí eu ganhei Então pode ficar tranquilo Como que eu faço Pra confiar em você Mano O que que você quer Que eu faça Te assaltar na faca de pão Te assaltei na faca de pão No blagulho Tô ligado Mas aí você me rendeu Primeiro né mano Aí tá normal O que que eu vou fazer Aí Tô aflim de ganhar Um desdinhelo aí Certo Eu acho que eu vou te levar Pro assalto Meu placeiro Aí complica mais Tá vendo Tá vendo Pra um lugar Que não precisa Dá um plapo Dá um plapo Por que complica No blagulho É porque isso vai envolver Muita gente Polícia Envolver um monte de coisa Tá ligado A cidade vai ficar sabendo Aí como eu faço Pra confiar em você Meu placeiro Eu quero confiar em você Eu quero confiar em você Tô ficando blavos Eu quero confiar em você Olha pra mim Olha aqui Você tá vendo Que eu tô brincando Em alguma coisa aqui Eu tô falando sério A gente morre Aqui o assunto Você falou um bagulho De fazenda aí Tá ligado Que me deixou Entrigado no blagulho Meu irmão Que que é Que que é Perfeito ligado Que que é esse blagulho de fazenda aí Que que é esse blagulho de fazenda aí É fazenda é minha Pô Você não é do tráfico não Né meu placeiro Você é do tráfico Tô achando que você é do tráfico Que tráfico Apenas tem um leite Os cara Os cara vão lá pegar leite Dá uma ajuda aí Dá uma ajuda aí meu placeiro Pra eu começar a confiar em você Meu placeiro Dá uma ajuda aí Só que você fala o que que você quer Vai meu placeiro Não mola Vai pra dentro da lozinha Por favor Vai Vai pra dentro da lozinha Aqui na plota Aqui na plota Bem aqui ó Bem aqui ó Tem polícia na cidade meu placeiro Tem o SMG Tá tranquilo Tem que deixar vivo aqui Faz o que você quiser ir Deixa vivo Meu placeiro Você é meu amigo agora No bagulho Certo Se eu sair a glana é sua também Certo Não aí não Aí eu tô sendo cúmplice Pô Eu não posso não Pode Pode sim Então você quer morrer no blagulho Você quer morrer no blagulho Fica vivo Fica vivo Fica lá vivo no blagulho Certo Fica vivo no blagulho Fica vivo Tranquilo Tranquilo Tem máscara no bagulho mesmo Você em máscara Vai com você aí Vai com você aí Vai Ah meu Deus do céu Mano Eu só queria comprar um carro Véi Porque tudo dá errado Tio Puta que pariu Porque eu ponho máscara Aí meu placeiro Como eu ponho máscara no bagulho Eu comprei ela Como eu ponho Aí mano Aí você tem que ir Tá ligado Botar no rosto aí né Sem colocar meu placeiro Aí tia Sai do blagulho Sai do blagulho Tia Cuidado 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 Aí meu placeiro Não vai ter como Vou ter que te matar mesmo Do blagulho Que Pra que isso aí Ó Só pra confirmar Aqui tá ligado Deixa eu ver aqui Você não vai negociar com os caras Não precisa de máscara não Precisa de máscara sim Meu placeiro Depois reconhece meu rosto Aí O dinheiro que você pegar Você corta o cabelo E já era Cabelo Você acha que é assim No blagulho Tá que pariu Tá lá meu placeiro Vou te Dar uns problemas Na cidade Aí acontece isso Tá ligado meu placeiro Vou iniciar o assalto Aí meu placeiro Vou entrar aí Tranquilo Tranquilo Tô aqui Esse cara vai roubar sozinho Mano Ele pode roubar sozinho Aí pronto Fica aí meu placeiro Fica aí no blagulho Tranquilo 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 Tá que merda Cara Eu não sei se tava gravando Um pouquinho antes Cara Que ele falou Que conhece Espero sinceramente É tudo certo No bagulho Certo Olha já ela Iniciamos já ela Meu placeiro Vai dar certo Vai dar certo Filha da mãe Cara Puta que pariu Meu Deus Meu Deus Eu não queria Tava fazendo isso Temos refém O cara tá sozinho Eu acho que não pode Sozinho não Mas vai lá Provavelmente O SAMU Já deve ter avisado Pra polícia Tá ligado Eu não voltei Em 10 minutos lá Você já tá avisando Meu placeiro Tranquilo Tranquilo Estamos no rádio da cidade Olha essa ideia O cara tá sozinho Aí meu placeiro Podia ser tudo diferente Você tá ligado Como é que é o negócio Podia ser tudo diferente Você tá ligado Você podia até me soltar Lá atrás já Pô Eu ia ganhar um dinheiro fácil Obrigado que você Meu placeiro Obrigado Eu não sou pra Cara Fala todo travando Eu sou aqui Aí Cadê as polícia No blagulho Cadê o policial Calma aí O negociador Tá indo aí na porta Calma Aí polícia Cuidado Cuidado Sua polícia Tem refém Tem refém Tem refém No bagulho Não sabe lever não Meu placeiro A polícia Ele já chegou Puta que pariu Só queria comprar Um carrinho Velho velho É policial É policial Cadê você no blagulho Calma O negociante Já tá vindo Cara Posso andar mais Eu só Policial Tranquilidade no blagulho Senhor Senhor Fala policial Tranquilidade no blagulho Tranquilidade Quero saber o que o senhor O senhor quer Pra liberar o refém aí Aí o placelo Na moral Vou liberar o refém Se você chamar o Dlatlena Pra vir aqui O Dlatlena Me trouxe Uma arma E um coleto Ele no bagulho Certo Aí eu libero o refém Mas começa a conversar O que é Dlatlena senhor O que é Dlatlena Eu não consigo entender Dlatlena meu placelo Dlatlena Dlatlena O que fala Me dá aí blases Me dá aí blases O zonalista Zonalista Da blando Ok Ok Ah o Dlatlena Isso meu placelo Dlatlena O Dlatlena O Dlatlena Está viajando Não sei se o senhor Sabe Foi pro Caribe Puta Caribe Ele foi pro Caribe Sim senhor Aí meu placelo Então eu quero Só minha S no MZ E o coleto E no bagulho Pra eu sair Na moral Na moral E ninguém se machucar Certo Certo Só tem um senhor Aí meu placelo Só vou dar o papo Você não precisa saber Se tem mais gente Certo Aí pode ter mais gente Escondido no bagulho Olha aqui Pode ter mais gente Escondido no bagulho Sim senhor Sim senhor Pode vir aqui na porta Pra nós conversarmos Nem flyrando Nem flyrando Nem flyrando Eu não tô vendo senhor Se eu flor na porta Se eu flor na porta Eu vou ser alvejeado Eu não quero ser alvejeado Ok ok Senhor Eu posso abaixar Pra um colete Ou um SMG O senhor escolhe Sem balas Sem balas Você tá brincando Comigo né Meu placelo Vou matar o reflame Meu placelo Se não vier Com a minha SMG E meu colete Eu vou matar Não tem papo Aí meu placelo São 4 16 e 37 Se 16 e 37 Se 16 e 43 Meu SMG com munição Sem munição Sem 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 Quero 120 munição Aliás 120 munições Meu SMG com 120 munições E Meu colete Não tiver aqui Eu vou passar o O O O que que eu tô negociando Meu placelo Com o que que eu tô negociando Policial federal Entendeu Sou o da Seu nome Sou negociador Meu nome é 07 07 Eu tenho que levantar Meu joelho tá doendo Aí levanta aí Levanta aí meu placelo Levanta aí Levanta aí E abraça de novo Levanta e abraça Aí polícia Vai trazer a SMG Vai trazer a SMG Com munição Com munição Quero no mínimo 110 munições E Meu colete Ó Vazei tiozão É trouxão Ai ai Se esconde aí Se esconde aí Fica lá Deixa eles trocar Tiro lá Puta que pariu O cara não ficou mirando pra mim Vi Vazer É vazado aqui O cara consegue matar os policiais ainda Fiquei de pé Pensei que o cara ia ficar mirando pra mim Não mirou não Eu perto da porta Vazei irmão Vacilou pra cará Tio Vacilou demais 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 Vai vazar daqui Tio Vai se porra consegue matar o policial ainda Ele vem atrás de mim Deixa eu vazar daqui Essa fuga foi pra poucos Consegui fugir de um sequestro Vou ficar aqui nessa moita Tô sem arma Sem tudo Agora eu tô safe Agora eu só tenho que esperar O que que aconteceu lá E o Thiago conhece esse cara Se eu não achar esse cara Depois Vai ver Como ele tá passando de L O que que tem a ver com isso Eu não vou responder Porque eu não lembro se ele roubou Meu celular ou não Ele pegou Minha arma Agora eu não sei se ele pegou Minha coisa Já consegui fugir Acho que aqui já tô safe Tá ligado Ninguém vai vir mais atrás de mim A intenção de hoje É já comprar o carro E acabei sendo sequestrado E consegui fugir Mas tá tranquilo Vou pedir ajuda nessa casa aqui Então amanhã No próximo vídeo Pô Aí vai deixar pra amanhã Pra pegar o carro Demorou? Então deixa o like Compartilha Valeu Falou E fui E ali eu fugi Porque deu Tá ligado Quando você tiver Tendo uma ação Dessa aí E o cara tá com a arma Apontada pra você Você não vai tentar fugir Mas ali o cara Deu mole pra caralho O cara ficou atrás Do negócio lá E não apontou arma nenhuma E eu tava perto da porta Acabei fugindo Demorou? Então deixa o like Compartilha Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui Tchau